Pessoal, mais um ano que está se acabando e a cultura pop nunca foi tão cheia, principalmente pelo fator da pandemia ter quase que, de certa forma, acabado, não é mesmo? Mas teve muita coisa que a gente estava esperando para esse ano, muitos de vocês esperaram coisas melhores, ainda mais para poder assistir tanto em streaming, a volta dos cinemas. Galera, retrospectiva Panela Nerd agora! Fala pessoal, beleza? Panela Nerd no ar mais uma vez e hoje eu vou trazer uma retrospectiva bem breve, é uma retrospectiva light, porque se eu for pegar tudo realmente, tintim por tintim, na cultura pop para trazer para vocês, seria um vídeo muito mais trabalhoso e eu acho que eu não vou ter tempo nem de entregar isso para vocês ainda este ano, né? Está acabando, mas vamos lá! Primeiro, vamos começar de Marvel, galera! Marvetes do momento! O que eu posso trazer para vocês que foi incrível neste ano foi o início da Disney Plus, atacando de uma vez por todas em janeiro com WandaVision. WandaVision foi nos entregue pela Disney Plus em janeiro e foi um sitcom, os primeiros episódios foram um sitcom de uma forma bem diferente e com o tempo nós vemos o que estava acontecendo realmente em West, o que a Wanda estava fazendo no local. E devo falar para vocês o que eu achei, eu esperei muito da série, entregou bastante coisa interessante, mas eu esperei demais da série. Eu esperava até muito mais do que eles entregaram, mas foi bom, não foi ruim não. Aliás, não foi só WandaVision, nós também tivemos Falcão, Soledad Invernal, a série de Loki, e todas elas foram com uma pegada mostrando também o que aconteceu após o estalo do Thanos, o Bleep, que eles apelidaram, e nós vimos como estava passando a população, várias outras coisas caóticas acontecendo. O destaque dessas séries, eu digo para vocês que Loki foi muito bom, foi mais do que eu esperava. É um personagem que eu sempre achei, tipo assim, mais ou menos, mas eu gostava mais dos quadrinhos dele e dessa vez ele acabou se destacando muito mais. É quase que muita gente que falou que ele era quase um Tony Stark, agora o segundo Tony Stark, mas nós vamos chegar no final do ano e vamos ver que não é bem por aí. E essas séries, juntamente com o início da fase 4 da Marvel, nós vimos que eles tiveram uma pegada diferente, testando coisas diferentes. As séries são bem-vindas para a introdução de novos personagens, que seja ele herói, seja ele vilão, mas no caso das séries isso foi bem, de certa forma, aproveitado. Destaque para, por exemplo, o John Walker. O John Walker, junto com a Condessa, a Valentina Allegra de La Fontaine, eu falei certo? Falei. Talvez vai ter uma introdução muito importante com os Thunderbolts. Isso é algo bem interessante, para quem não sabe, os Thunderbolts é um grupo como se fosse esquadrão suicida. E eles fazem, digamos, o serviço sujo do governo. O que os Vingadores não fazem, eles fariam. Claro que outras séries também que foram destaques e estavam sendo muito esperadas foi o Arif. O que aconteceria, assim, e trouxe bastante coisas inusitadas sobre o multiverso. O legal, a pegada multiversal está sendo colocada e foi muito bem aproveitada este ano dentro da Marvel, com o final de Loki, com a série O Arif, que pode estar acontecendo, e também com coisas que foram sair mais para frente. Puxando isso, já posso dizer para vocês sobre Homem-Aranha, sem volta para casa, que foi um estardalhaço, galera. O filme foi bom demais, nostálgico, não tem nem o que falar. E, de quebra, nós vimos um trailer que é um gancho para o multiverso da loucura do Doutor Estranho, que nós também vimos que provavelmente ali, provavelmente não, é fato, vai estar o Doutor Estranho das Trevas que nós vimos em o Arif, galera. Isso é bom demais, abre gancho para muita coisa que talvez eles possam explorar no multiverso. Na verdade, é até uma desculpa para eles conseguirem trazer mais coisas da Marvel agora. É uma desculpa muito fácil. Outra série também que veio, mas foi uma surpresa de não ter tanta coisa, foi o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro seria uma série mais de ação urbana, assim como o Falcão Soldado Invernal, só que ela se mostrou bem mais baixo nível, assim, em comparação ao Falcão Soldado Invernal, mas meio equinivelado. E também teve um finalzinho meio chatinho. Apesar de que serviu de introdução, além da viúva nova, a viúva negra da Marvel, e uma nova, a Gavião Arqueiro, que é a Kate Bishop. Filmes da Marvel também não foi, foi muita coisa nova, foi muita coisa de pegada diferente. Tivemos também o Mestre do Kung Fu, que é o Shang-Chi, e a Lenda dos Dez Anéis, que foi introduzido, é um filme muito bacana. E também digo para vocês que foi uma pegada diferente. Foi uma pegada boa da Marvel para fazer isso, e é o que faltava para os filmes da Marvel, uma pegada mais de Kung Fu, de ação oriental. E eles vão explorar isso mais para frente. Eternos também foi uma coisa, assim, muito abaixo do que o povo esperava. Eles fizeram uma pegada diferente dessa vez. E é claro que quando você está fazendo uma receita de sucesso, que está sempre dando sucesso, você tem dois caminhos para fazer. Uma hora você vai ter que fazer algo diferente, mas é algo diferente, para conseguir mais público, para conseguir mais público para a sua plateia, e também uma pegada diferente do universo mais sério da Marvel. E também pode dar muito errado isso, porque você já está fazendo uma coisa que está dando muito certo, que ao mesmo tempo que está dando muito certo, pode se tornar algo que vai cansar. trágico. Fala aí, decepções. Ah, mano, a Sony, a Sony com Venom 2, tempo de carnificina, prometeu, prometeu com os trailers, um grande carnificina. É verdade. E nós vemos um carnificina chucro, bem fraquinho. A Xiriek também, a mesma coisa. Pode-se dizer que a Xiriek é a primeira mutante que aparece aqui no universo? Eu estou falando errado? Comenta aí se eu estiver falando errado isso. Mas, sim, é uma mutante. Então. E nós vemos um velo também, amigo de galinha, mano. Estou lá no banho? O que é isso? Mas, desculpa, gente. Eu vou ter que falar de novo. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi o MAPSE da Marvel este ano. Foi, assim, de longe, uma das melhores surpresas para todo fã da Marvel e do Homem-Aranha. Principalmente do Andrew Garfield, do Tom Holland e do Tobey Maguire. Foi uma surpresa inestimável. Eu consegui assistir na pré-estreia e a experiência é linda. É boa demais. Só quem acompanha quadrinhos, só quem acompanha esses filmes sabe o que é. Eu sei que eu estou falando com você que é fã disso. E você enche os olhos para esse filme, não é mesmo? Comenta aí se você conseguiu assistir na pré-estreia. Se você conseguiu assistir sem spoiler nenhum. Ou você não conseguiu, você teve que comentar. Você teve que se alimentar de spoiler para depois assistir. Galera, eu quero saber de você. Galera, agora a gente vai começar a DC Comics. DC não deixou para trás também, não. Eu acho que não. Jamais. E para começar falando da DC Comics, eu não podia deixar de falar de Snyder Cut. Isso mesmo. Balançou, estremeceu os streamings quando foi lançado. Com seus incríveis 4 horas de duração. Eu não consegui assistir porque eu tinha que trabalhar. Eu assisti de noite, quando lançou, metade. Aí depois eu fui descansar, outra metade eu assisti no outro dia. E foi legal. Eu gostei muito do que eu vi. É triste. Ao mesmo tempo que é legal, é triste você ver que um estúdio, quando gosta de se intrometer no trabalho de um diretor, ele acaba atrapalhando o trabalho dele. Em vez de deixar ele entregar o que ele quer entregar para os fãs dele. E a visão dele, mesmo sendo uma visão diferente do Zack Snyder, sobre o Liga da Justiça, que é o mais sombrio, tem todas aquelas paletas que ele faz mais escura. E eu tenho momentos dos filmes dele que eu não gosto do Zack Snyder. Eu acho meio parado, melancólico, vou falar da logo. Mas, resumindo, eu gostei do filme. Gostei muito do filme. Muita gente achou lindo. Aquela momento que o Superman volta com aquele uniforme preto e para o martelo do Lobo da Steppe. Martelo? É machado. É machado do Lobo da Steppe. Aquele momento do Flash correndo também. Puta que da hora. O cara voltou a explosão. Foi sensacional. Foi muito bom. Eu espero mais que talvez o Zack e a Warner um dia trabalhem junto. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. Você não suportaria a verdade. Então, o Warner não está nem aí para isso. Fou com um bicão desse tamanho. E... Deu no que deu, né? Claro, mas claro, a Warner também teve um DC-Fandome. E trouxe muita coisa para a gente, prometendo bastante coisa. A gente foi um dos sujeitos mais chatos do ano. A bolinha da vez foi que eles ficou segurando até o final. Foi o trailer do Robert Pattinson com The Batman. Que vai ser um filme, assim, que eu espero muito agora para esse ano de 2022. E você, está esperando também? A DC Comics, ela está... Ainda está aprendendo o fator Marvel, né? Ainda está aprendendo. Ainda aos pouquinhos. Mas uma coisa que eu espero também... Outra coisa é outro Batman ainda do Michael Keaton. Cara, o Batman do Michael Keaton, que vai estar no filme The Flash. Eu espero muito, realmente, que vai ser uma coisa bacana e nostálgica. E talvez ele vá aparecer só um pouquinho no filme. Só para você... Ah, que da hora. E acabou. Eu acho que vai ser só isso mesmo, galera. Mas vamos ver. Mas uma coisa que prometeu trazer um pouco mais de Sandy para a DC Comics é a nova minissérie que está saindo nos quadrinhos da DC, que é DC vs Vampiros, da qual começou um esquema meio louco lá de um vampiro tentando trazer para o Liga da Justiça informações privilegiadas sobre um possível ataque de vampiros. Aí você pensa, poxa, mas vampiros enfrentando a Liga da Justiça? Galera, não só enfrentando a Liga da Justiça, mas começou assim, estalando dentro dela. Com lanterna verde, galera. Quem não leu, dá uma olhadinha lá e vê como é que vai ficar. Espero que seja uma pegada bacana nessas HQs, porque as HQs, pelo menos, ainda estão saindo coisas muito bacanas. Não só na Marvel, mas na DC principalmente também. Agora, do universo dos animes e de mangá, Jujutsu Kaisen chegou arrebentando tudo no começo do ano. Na verdade, ele começou em 2020, mas em 2021 ele estava no episódio 15 para em diante. Hoje nós vemos uma luta entre um interclasse das escolas de feiticeiros de Kyoto e de Tóquio e foi muito bom. Nós vemos a introdução dos poderes do Satoru Gojo, juntamente com o Yuji Itadori, que estava aprendendo a usar a energia amaldiçoada dele. Cara, é um anime muito bom, é divertido, tem pancadaria, é o shonen de respeito. Eu recomendo muito a vocês. Assim também como Kimetsu Noyaba, Mano, A Saga do Treino Infinito. Um filme lindo que foi nos entregue também e depois foi feito também a versão dele em episódios que tinham mais cenas, tinha mais trilha sonora e mais uma riqueza de detalhes. É um anime muito bom. Eu não sei porque esse anime até agora não está explodindo como outras gigantes do universo dos desenhos japoneses, da cultura nipônica, dos animes e dos mangás. Mas vamos ver aí o que acontece, né? Assim como minha filha está gritando aí agora, sim, galera. Dragon Ball Super no mangá está incrível. Quem achava que o Torneio do Poder ia ser o maior ápice de Dragon Ball depois de Dragon Ball Z, no Dragon Ball Super, galera, vocês não sabem de nada. A gente tem uma incrível série contra o Moro. Moro, eu estou falando, é o personagem do Dragon Ball, não é o juiz Moro não, tá? Mas também agora tivemos o ápice e ascensão de um grande guerreiro do universo, o maior guerreiro do universo, Granora, Granola, é isso mesmo, galera, Granola. Só que ele já agora é o segundo mais forte, porque no mangá, às vezes, foi introduzido um vilão chamado Gas, 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 né? Os juizinhos de Dragon Ball. Mas a saga está muito legal, nós vemos o Goku usando o instinto superior plenamente, mas também não dando conta. Nós vemos também o Vegeta com o ego superior dele. O mangá está sensacional, eu recomendo demais. Fica tranquilo, eu vou voltar com as análises do Dragon Ball. Eu realmente estava um pouco sem tempo, mas eu vou trazer mais análises de mangás para vocês. Galera, agora um outro anime que está sensacional e o mangá também é One Piece, que ultrapassou os mil episódios e eu já achei meu One Piece. Meu One Piece é essa coisinha aqui, ó. Fala aí pra câmera. Fala aí pra câmera. É. O One Piece está com seus incríveis mil episódios. Eu fiz até um vídeo promocional sobre isso, comentando um pouco dos meus episódios. Vai lá, meu amor. E ela vai derrubar câmera, meu pai. E está muito bacana a luta contra Kaido e seus guerreiros. A junção dele, a aliança dele com a Big Mama, a aliança Mugiwara, Luffy, a aliança Minky e a aliança Samurai. Está incrível no mangá. Eu estou falando muito incrível, mas está bom demais. A One Piece, depois de Dragon Ball Z, depois de Yu Yu Hakusho, é um anime que eu gosto pra caramba. É um anime 880. Ou você gosta ou você odeia. E quem acompanha a One Piece sabe do que eu estou falando. É uma variedade de golpes incríveis. Tem mais variedade de ataques do que tem de Jutsu e Naruto. E por falar em Naruto, sim, sem Boruto, nós tivemos um momento histórico no universo de Boruto. Tinha que ser o Naruto também, porque o Boruto está complicado, galera. Apesar de ser um dos animes mais populares do Japão atualmente, eles tiveram um momento incrível com o módulo Bairin do Nanadaime Hokage, quando estavam enfrentando o Otsutsuki e Shikadanomi enrolado, hein, galera. E foi uma luta rápida no mangá, eu acho que a gente teve um aproveitamento melhor. Muita gente queria ver. Muita gente queria ver. Mas, enfim, infelizmente nós vimos que foi um episódio só, meio episódio a luta, foi muito rápido e depois nós tivemos o tchau para a Kurama, que foi um momento bem emocionante pra quem acompanha Naruto. O Narutinho desde lá no começo, galera. E deixa aí nos comentários quem está acompanhando o Boruto, porque eu sei que muita gente odeia Boruto. Nós também tivemos no mundo dos mangás uma perda incrível, que foi a do Kentaro Miura, que infelizmente faleceu este ano, deixando a sua obra, uma das maiores obras da cultura pop Berzic, paradas. E nós até tivemos o mesmo último episódio lançado recentemente. E é uma coisa assim que me entristece, cara. Eu acompanhava muito o mangá de Berzic, eu gosto demais do Guts, eu gosto demais dos personagens do Bando do Falcão. Apesar de quem gosta e acompanha o anime e o mangá sabe o que acontece, né? E você fica mais pé da vida com isso. Mas é um anime assim que eu gosto muito. Eu esperava ver o final deles. Eu queria que as pessoas que trabalham no roteiro, na redação, que fazem os outros mangás do Kentaro Miura, que eles continuassem o mangá, talvez fazendo algo mais legal. Tira essa mão daí, rapaz! Pra quem conhece a full do mangá de Berzic, sabe que ela fez muita coisa com a cultura pop, tanto no universo dos animes, como filmes e games, principalmente games. Esse que eu vou entrar agora, tanto o mangá quanto o anime fizeram história este ano. Ataque on Titan, Shigeki no Kyojin. Começo do ano, eu tava acompanhando cada episódio de noite aqui e eu tava assustando minha esposa. Eu gritava com cada momento que acontecia dos titãs, do Eren Yeager. Tanto o ataque, o embate deles contra o titã mandíbula, contra o titã blindado, titã bestial. E quem acompanha sabe, cara. Reiner também louco, à beira da loucura. Depois o anime deu aquela esfriada, mostrou coisas mais políticas do momento. Muita gente criticou isso online que eu vi, mas quem acompanha a essência de Ataque on Titan sabe que é bastante político aquilo ali. Gira em torno da política, gira em torno de manipulações, conspirações de povos clássicos, de povos que querem manter o seu poder entre eles ali. E foi uma temporada muito legal e a gente espera agora, já tem até taser da nova temporada, que é a segunda parte da temporada final. E vamos ver como vai acabar isso daí. Não sei se vocês vão acompanhar o mangá, né? E tivemos filmes, bastante filmes diferenciados, variados, nós tivemos nesse ano que também. Um dos que tremeram o globo com a luta no Monster Verso foi Godzilla vs Kong, que eu esperava pra caramba. Teve vídeo pra caramba de vários youtubers por aí. Foi um filme que teve muita coisa mostrada em trailer, pra todo lado destrinchado. E quando a gente foi assistir o filme, a gente assistiu o trailer. Negociação. É uma coisa que ultimamente tá saindo muito. Eu gostei. Eu sou fã de carteirinha do Godzilla, do monstro radioativo que solta raios no pela boca. E inegavelmente sou muito fã. É mesmo o roteiro sendo uma droga, às vezes, dos filmes. Mas eu gosto, é legal. Mortal Kombat que diga. Mortal Kombat mostrou muita coisa. Foi um puta de um clickbait. Quando você vai assistir Mortal Kombat, não, tem Mortal Kombat, galera. De novo, deixou a desejar. Infelizmente. Eles têm o roteiro, têm história, têm tudo do filme de Mortal Kombat pra poder criar uma coisa incrível, assim como tem os jogos. E mais uma vez, eles deixam a desejar pra gente, pra quem é fã de carteirinha do game. Live Action tiveram muita vez nesse ano também. Em destaque, principalmente, pra última, pra conclusão da série de Samurai X, do famoso Enshin Rimura, que ia enfrentar Enshin Yukishiro. Que é uma das melhores adaptações, ao meu ver, da... Sobre ali, sobre mangás. Ficou muito fiel à história original. Tanto nas lutas, tanto na coreografia, na roupa, na fotografia. Ficou muito legal. E depois dela, vem uma enxurrada de outros filmes Live Action. Teve o Bleach, teve o Metal Kimi, só que não soube esse ano. Esse ano, precisamente, a promessa seria de Cowboy Bebop, que parece que não foi muito bem. Eu não vi Cowboy Bebop ainda, mas muita gente tá criticando. Não vi. Tem o Hakusho e o One Piece pra sair em Live Action. Qual desses você tá esperando? Deixa aí nos comentários também. Aliás, galera, deixa nos comentários. Segue o canal pra muito mais, porque assim como esse ano, esse ano de 2021, o canal Panela Nerd nasceu, eu vou tá trazendo mais coisa ainda e conteúdo de 2022. Estamos aí nessa virada, galera. E eu quero que vocês me acompanhem. Tanto os shorts que eu trago do canal, quanto os vídeos grandes, pra gente aumentar essa família nossa, encher essa panelinha, galera. E é por isso que é importante você deixar essa panelada nesse like aí, pra você mostrar pro YouTube que você gostou desse canal e não quer que esse canal pare nunca. Dá muito trabalho. Vocês acabaram de ver outros motivos que dão muito trabalho. Colaboração de vocês, opinião de vocês também, tanto nos comentários da comunidade do canal, tanto também nos shorts do canal. A opinião de vocês, pra mim, é muito importante. Beleza, galera? Forte abraço, mais uma vez do Panela Nerd. De quem nos fala é o Joey, mais uma vez. De coração, muito obrigado por 6.600 inscritos no canal. Nós somos uma equipe, nós somos uma família. E um grande abraço de todos vocês, galera. Até mais. E aí Obrigado.